Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Shinoka, sétimo episódio de Dead by Daylight, é meio-dia neste momento, portanto, em princípio, o episódio vai sair às 4 de boas, meio-dia no Brasil. Bom, meus amigos, mais uma vez, obrigado. Ontem o episódio foi dos melhores, eu acho que foi melhor, não é? Foi mesmo muito nice. Isto já está de uma certa forma, que eu até chego aqui e já dou dicas, portanto, não é só vocês que me vão dando dicas, eu próprio dou dicas. China, esclareça-me uma coisa, se possível. Quando não está a reparar o gerador, aparece aquela cena de pressionar o espaço, é possível que ele dê mais de uma volta antes de clicar ou não. Tem de ser no momento em que aparece, desde já, agradeço a atenção, grande abraço lateral, um abração, grilo. E sim, tu não podes dar uma volta, tu tens de carregar, portanto, dentro dos 360 graus, não podes passar mais 360, mais 360. Portanto, é isso aí. Muito obrigado aí por toda a gente que está a comentar e a deixar o vosso feedback. Giovanni, o China, porquê é que você não joga com inscritos? Quem quiser jogar comigo, escreva aí nos comentários. E a gente faz uma partida, dependentemente de quantas pessoas se forem, se forem, tipo, assim que fazemos, eu sou o killer e vocês fogem, ou então eu jogo com um, dois, três, a sobreviver com os amigos. Portanto, isso é uma questão de serem vocês a chegarem-se à frente e dizer, China, eu tenho jogo, eu quero jogar contigo. Bora, vamos ser então o killer, a gente está a começar com isto. Quem é que eu vou matar hoje? Quem é que eu vou matar hoje? Estamos Christian Young e isso mete-se. Oi? Oi? Onde é que andam os geradores? Ah, os geradores são estes coisas vermelhos. Quando eu tenho um corpo... founders? O que é que andam todos? O que é isso? Amiga, assim não dá, né, assim não dá, deixa ver se temos aqui algum próximo tempo. Elas já estavam a curar, elas estão muito juntas a fazer as coisas. Filhos da Mãe, eles estão muito, estou nem aí, estás a ver? Eles estão a fazer isto fernaticamente. Quer filhos da Mãe. Olha, vou deixá-la ali. Passou aqui alguém a correr. Espera aí, ela se a fosse... Oh pessoal, é isto que eu ainda não entendi. Opa! Como é que há pessoas que conseguem sair? Está aqui sangue, está aqui ela. É isto que eu estou a fazer. Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi. E agora não tenho aqui nenhum próximo Vai dando as teclas, vai dando as teclas burra É só alguém por aqui recentemente Não tem nada Hum, caraças De certeza que está aqui alguém escondido Não tem nada Não tem nada Nem assim pode correr não é amigos? Isto está ligeiramente perfeito. Ah foi onde eu apanhei ela. Tipo só há estes geradores. Não há mais. Isto aqui eu acho muito estranho. Quer dizer que só há três geradores. Quatro. Está aqui o guia. Agora os outros estão logo a aproveitar né. Oh. Esta corre rápido para chuchu. Vocês já viram? Está puxado. É que tem gancho. Porra aquele ali está a pé da longe. Está quase a ser feito. Está quase a ser feito. Não sei. Não sei. Está quase a gravidade aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Só que é poço. E não sei como elas conseguem escapar Não tinha nada O que vocês vão estar aí? Não tem nada Não tem nada Vamos embora Abre um êxito Pronto Eu acho que não era aqui que tinha uma, ah tem lá em baixo, só que eu não sei Ah filha da mãe vai-me fugir, tu queres ver, tu queres ver? Vai Tochar, vai para o chão Vai Vai lá se queres Ah pois Amigos eu fiz o melhor mesmo, o melhor puto Ajudem-me a perceber como é que tu consegues sair lá, porque eles têm tido ajuda, quando eles saem eles têm tido ajuda Pessoal nós tivemos uma vitória brutal, matar dois é bom, não é espetacular, mas é bom Tanto é que eu estou a, quanto mais baixo o número, mais rank eu vou tendo, a gente começa com 20 e a coisa está crazy, tá? Então, agora nós já temos alguns dinheirinhos, eu vou continuar aqui a dar upgrade ao meu monstro, ok? Isto é um add-on Aumenta 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 Light burn, a resistência ao fogo Não percebo muito bem, isto é o quê? O meu raio de terror aumenta para 8% Isto é brutal, é isto que eu vou atrás Estás a ver? As personagens já começam a sentir a pulsação do coração mais longe, ou seja, isto causa mais stress E eles desistem dos objetivos provavelmente mais rápido Pronto, isto já não vou conseguir aprender Agora, vamos equipar Ou eu só posso ter um? Ah, só posso ter um Este aqui é o cooldown da minha porrada Ele bate e depois recupera Eu sinceramente prefiro estar a utilizar este, do que propriamente o coração Vamos aqui pegar 25 bónus em ponto Na brutalidade, pode ser que este seja uma pessoa muito bruta Mas isto será para o próximo, não é? Isto Isto reduz Pronto, tem a ver com O barulho dos sinos Pessoal A gente encontra-se já de seguida no sobrevivente Até mais Estamos juntos de novo Vamos ver como é que isto corre Ok Ok Deixa eu ver se achava um gerador zip Olha, eu não fechei dizer Aí... Ah pá, sério, é informar, era maluco Eu não fechei dizer uma coisa que eu gosto mesmo Eu acho que gosto dos dois Se... Se... Estás a fazer bosta, não estás? Pois Pois Será que há um mobile? Está atras... Está atras dele Ah pá Boa miúdo, boa miúdo Vai 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 Bora miúdo Está cansada Pá, é assim... É informar tem de ser mesmo Alguém que jogue bem com ela Porque de outra forma Ela está a ir embora Vamos aproveitar agora Eu é que fiz bosta Eu sinto que eu é que fiz bosta Deve alguém aqui barulho? Não voltes! Ai nosso senhor! Eu não gosto quando eles aparecem alguém aqui no inicio Opa! Continua! Deixa-me vir aqui para o armário! Pelo sim, pelo não! Oh meu! Eu começo a ficar estraçado com estas coisas! Olha ela! Ai fiz bem! Fiz bem ter vindo para aqui! Não sei se fiz assim tão bem! Se calhar devia ter-me pirado daqui! Não sei se é boa ideia meter-me no armário! Ela anda aqui! Porque ela sabe! Isto não estava a funcionar! Agora está a funcionar! Boa! 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 Alguém já fez! Muito bom! Ela vai se desviar daqui! Esperemos! Fiquei na corda! Abra os olhos! Ai meu Deus! Eu acho que toquei antes! Vai! Vai! Mais rápido! Para já está a correr bem! Para já! Eu quando digo que está a correr bem estou a falar no geral das equipas! Não só a mim! Vou me cuidar só uma escondida! Pai! Eu tenho um pânico às enfermadas! Vou esperar um bocadinho a ver se alguém vai fazer algum arranjo por aqui! E vem mesmo! Perdão! Perdão! Tudo bem! Não vou ficar aqui o resto do peito! Não estou muito confiando hoje! Hoje não estou com sangue frio! É isso! Está aqui o gerador! Não! Está aqui um! Olha isto não é gerador! Caraca! Estas são camas! Estão sobrevivendo! Estão sobrevivendo! Oi! Estão sobrevivendo! Cacete! Olha! Um deles está ferido! Ela está a combater com alguém! Ok! A nossa chance! Deixamos aqui um gerador! Bora! Vou-lhe pôr aqui deste lado! Para poder ver! China! Não falhes! Nenhum! É só o que a gente pede! Se por acaso houver alguém já a fazer um gerador! Eu tenho logo o portão aqui atrás! Eu desbloquei tudo e abro o portão! Era um combo perfeito! Acho que ninguém está a fazer! Acho que ninguém está a fazer! Está quase! Não! 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 Eu já fiz dois! Nós somos quatro! Se todos fizessem... Se é assim! Se pelo menos... Se todos fizessem um! Nesta altura já tínhamos feio! Aí! Ficou! Ai que eu estou com o sentimento que isto não vai ficar bem. Vai, mete, vai, vai. Hoje eu como estou com o tempo eu vou ficar aqui com vocês um bocadinho só para troll. Bora, bora, bora. Oh podia ter ficado um bocadinho mais. Nossa senhora. Portanto foi mais um dia que a coisa correu bem. Isto não é o suficiente para... Não percebo porque é que a gente não ganha pelo menos um ponto aqui nesta parte. Precisávamos chegar até aqui. Porque assim, para tu subires de sobrevivente, isto tem de enchendo, batendo e tu vais ganhando um ponto. Por exemplo, se isto chegasse até ao final eu ganhava dois pontos. E depois de uma outra match que eu ganhasse mais um ponto, já ficava rank 19. Ou seja, quanto mais pequeno o rank, melhor... Mas não, o que é que eu não fiz de bem? Sobrevivente máximo. Objetivos quase máximo. Altruísmo pouco. Ah, devia ter ajudado... devia estar com as pessoas, estás a ver? E o boldness deve ser escapar a ela. Pois eu não escapei, eu tive sempre muito stealth. Bem, enfim, é o que é. A gente quase conseguiu. Amigos, muito obrigado por estarem desse lado e assistir. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A gente encontra-se amanhã. Não se esqueçam de deixar o vosso like e partilhar o canal com os vossos amigos. Portem-se bem e até amanhã. Tchau. Tchau.